Música Oh, toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar a cruz por mim, entregar-te pós a mim. Ouro de me conduzir, Ouro de me conduzir, A Cristo o mestre e rei seguir, Ouro de me conduzir. Muito perto ao lado de Jesus Desejo sempre me amar, Ouro de me conduzir, Ouro de me conduzir, Ouro de me conduzir, A Cristo o mestre e rei seguir, Ouro de me conduzir, 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 Amém.